Vai o Petkovic, agora ele não bateu do mesmo jeito da primeira cobrança, né? E aí o lançamento, condição é legal, no gol! Gol! É do Fluminense! Tuta! Tuta marcando aos 13 minutos desse primeiro tempo! Os jogadores do Flamengo vão pra cima do assistente reclamando de impedimento! O óptimo mandou seguir! O Tuta matou no peito, ajeitou e bateu! Tuta! O Flamengo chegando mais uma vez com o perigo, o Jonatas adiantou, entrou na área! É pênalti! Pênalti que favorece o Flamengo em cima do Jonatas! Então vai ser o Renato, né? Gol! É do Flamengo! Renato na cobrança do pênalti! Um para o Flamengo! Um para o Fluminense! Olha o Petkovic! Tá chegando lindo, enfiado de bola pro Tuta! Vai fazer, bateu! Gol! É do Fluminense! Tuta! Dois para o Fluminense! Um para o Flamengo! E vem de novo o Flamengo! Olha a chance do chute! Gol! É do Flamengo! Diego! Dois para o Flamengo! Gol do Diego! Número 16! Dois para o Fluminense! Dois para o Fluminense!